As grávidas que estão com azia não deixem de prestar atenção nesse recado, você sabe por quê? Porque muitas vezes essa azia que é fisiológica e que pode ser melhorada com aptos de vida, a gestante vai lá e toma um antiácido e quando ela toma um antiácido, você sabe o que acontece? Ela muda o pH do estômago e aquele estômago que poderia digerir tudo e conseguir a gente absorver os micronutrientes para digerir a carne da forma como deveria e você sabe o que acontece? Acaba levando a uma deficiência de uma vitamina B12 e a B12 ela é importantíssima no metabolismo da homocisteína, importantíssima para a replicação celular, ou seja, deficiência de B12 pode causar sequelas gigantescas no processo de crescimento do bebê, principalmente quando a gente fala em sistema nervoso central, neurodesenvolvimento e que mãe que não quer um bebezinho inteligente e saudável para saber, para se sentir muito bem e ter esses nove meses tranquilos. Então, caso você esteja usando antiácido, repense sobre isso ou pelo menos converse com seu médico para suplementação de B12.